Será que o universo inteiro poderia ser nada mais do que um átomo? Quando você olha para o diagrama de um átomo, que é o bloco de construção de toda a matéria, pode ver que alguns padrões no universo se repetem. Nosso sistema solar é um ótimo exemplo disso. Há uma estrela central gigante e alguns planetas menores que giram em torno dela. Também é possível observar o mesmo arranjo fora da nossa galáxia, com exoplanetas orbitando suas estrelas. E também é possível testemunhar esse princípio em uma escala menor. É a maneira como as partículas chamadas prótons e nêutrons se movem ao redor do centro de um átomo, que é chamado de núcleo. Então, imagine que você tem um monte de ímãs positivos que está tentando empilhar. Eles empurram uns aos outros, certo? Isso é o que deveria estar acontecendo com os prótons em um átomo. Todos eles têm carga positiva, portanto, deveriam estar se repelindo e voando em todas as direções. Mas os átomos existem, então deve haver algo que os mantenha unidos. E esse algo é chamado de interação forte ou força forte.